O Senhor quer falar com você nesta noite, o Senhor quer te usar nesta noite, aleluia, oh, aleluia. Porque clamas a mim, Samuel, se eu já o rejeitei, prepare-me a bote já, eu quero hoje levantar o rei. Na casa de Jessé, ralitarei a minha presença, o segredo, Samuel, não morre para a aparência. Tu pode ser pequeno, mas eu vou cuidar, tu não pode ter dinheiro, mas eu vou cuidar. Você é rejeitado pela própria vida, mas eu vou te comprar, tu não tem o tempo para acordar. Tu não tem o tempo para acordar, tu não tem o tempo para acordar, eu vou te pagar. E eu vou te também, e vai pra isso aqui, como o novo rei. O segredo Samuel, não morre para a aparência. 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 O sol, como o novo, é o povo que eu quero. E eu vi a história de a sua vida, não morre para a aparência. A vida tem o tempo, é o recorde, sou eu. A vida tem o tempo, é o amor que eu quero. E eu vi a tror, eu vou mevl!" A vida tem o tempo, é o tempo, é o tempo, é o tempo eu quero. E eu vou te chamar e sou eu. O segredo Samuel, não morre para a aparência. O segredo Samuel, não morre para a aparência. A vida tem o tempo, é o tempo eu quero. Para a pareja, o meu bem pode ser mas Não há um cara aparelhca Não há como ela, eu me vou chegando Aqui é minha história para o que não há Não vai embora não, mais ainda que eu É o menor, que eu sou eu Não há como ela, eu estou chegando Porque aqui é história para o que não há Não vai embora não, ainda tem uma cruz É o menor, que eu sou eu O que é que é que está no intervalo? o Senhor Jesus, cada vez meu, o café da peleza, o canto de batalha, Jesus, cada vez meu, o café da peleza, o canto de batalha, Deus te z single, o café da peleza, o canto de batalha, Jesus, cada vez meu, o café da peleza, o canto de batalha, Jesus, cada vez meu, o café da peleza, o canto de batalha, Jesus. Alimentação Aleluia, ou a alegria, meu Deus do Senhor Olha aí a glória do anjo, nasce neste lugar Olha aí a glória do anjo, nasce neste lugar A glória do anjo, nasce no ar, na glória E a glória da verdadeira, Deus do Senhor E a glória do anjo, a glória da glória da glória A glória do anjo, nasce no ar, na glória E a glória do anjo, nasce no ar, na glória Comidão Comidão Autoridade Autoridade que ajudou Autoridade que ajudou Você Usa sua oportunidade Deixa que o ícone venha O dão que você sobe Pode ser que ele não vá Fala Cadê o passado? Cadê o passado? Perdoe o seu Há momsaco Cadê o passado? 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 O brinque de azul Cafá mia Crá übrigens E meu cantor AlÔnico Disgφ determina Quem tem raiz Suporta o que eu suporte Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecendo E ainda adorar Até o dia arraia